Aqui, sobremesas e salgados de encher os óleos e dar água na boca. E o que é melhor? Tudo fit, feito com baixa adição de carboidrato e com ingredientes saudáveis. Parece sonhos, mas é realidade. Aliás, né? Parece sonho não. O sonho também é um doce, né? Você gosta de sonho? Tá que sonho de padaria? A rua que ela dá em 450 mil calorias. É muito gostoso. E quem teve a ideia de montar um negócio assim foi uma menina de apenas 15 anos. Ela investiu em qualificação e aproveita que é fera nas redes sociais para conquistar muitos clientes. E a família toda está envolvida no negócio. Balança aí. Cuidado porque as próximas cenas são fortes. Hum, cenas de dar muita água na boca. Olha só a variedade de doces, bolos e tortas. São mais de 40 opções deliciosas. Tudo feito por uma adolescente de 15 anos. Eu sou a Isabela da Tudo Fit, tenho 15 anos e apresento a vocês o meu novo lançamento. Comer bem para viver melhor. Será por quê? Será que é tudo saudável? A gente vai tentar descobrir agora. E não é só bonito não, viu gente? Pensa no cheiro que tá aqui. Tá difícil trabalhar dessa forma. Só um minutinho, vou pedir uma pausa aqui que eu vou... É óbvio que eu vou experimentar, peraí. Isso aqui é um red velvet, né? Tá bonito, olha. A altura do recheio. Muito bom, muito bom. São mais de... Só um minutinho. São mais de 40 variedades de doces aqui. E a dona disso tudo é uma pequena empreendedora. Eu vou chamar ela aqui, a Isabela. Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Tá muito gostoso. Ai, que bom que vocês gostaram. Bota napolitano low carb, sem açúcar e sem glútex. Nós temos aqui produtos saudáveis que podem ser consumidos sem culpas. Doces, salgados, pães, bolos, variedades. O que é saudável, Isabela? Explica pra gente. Porque aqui a ideia toda é essa, ó. Low carb e... Funcional. Nós temos duas linhas de produtos aqui na loja. Explica pra gente isso. A linha Funcional, com mix de farinhas integrais, que tem baixo índice glicêmico adoçado com açúcar demerara. E tem também os produtos low carb para diabéticos. E também para adeptos à dieta low carb, que não podem consumir açúcar. É muita informação, menina, mas você tem só 15 anos. Como é que você aprendeu tudo isso? Eu aprendi tudo com a minha mãe. Ela sempre teve hábitos saudáveis, né? E aí eu cresci nesse ritmo já desde 2008. Nós temos esse ritmo de vida saudável. Eu aprendi muita coisa com ela. E depois eu fiz um curso em 2021 com 14 anos de confeitaria low carb, no qual eu me especializei e criei várias outras receitas. Vida de confeiteiro é um negócio muito louco. Faz trabalho lindo, mas também passa sufoco. Muito opção. Esse aqui são os funcionais. Tem aqui os produtos funcionais, os mini bolos, os biscoitinhos. E tem os low carb aqui também. Muito doce, né? De festa. Dá também para festa? Sim. Nossos clientes encomendam muito brigadeiros para festa, tortas de aniversário, bolos festivos. Aí aqui nós temos biscoitinhos sem glúten. Tem amanteigado de baunilha. Tem de canela. Tem biscoitinho com gotinhas de chocolate 70% cacau. Esse daqui é biscoitinho recheado com doce de leite artesanal, que nós mesmos preparamos. Sem glúten também. Bom, eu já tenho uma ideia aqui, Isabela, no meu próximo aniversário eu amo doce. Não tem como rejeitar isso aqui. Não tem como não. Mas vamos comer com menos calorias? O que você tem aqui de opção? Tem aqui brigadeiro de amendoim, tem brigadeiro de maracujá, beijinho de coco e tem também brigadeiro de frutas vermelhas. Todos low carb, sem açúcar e sem glúten. Brigadeiro de frutas vermelhas é diferente. Eu vou pedir mais uma pausa, eu preciso experimentar. Tem ali, ó. Posso pegar aqui? Pode também. Licença, hein? Mas se você tá pensando que é só doce que vende aqui, completamente errado. Estamos enganados. Vamos mostrar as opções salgadas. Gente, coxinha. Coxinha é pecado, você sabe, né? Uma coxinha, um brigadeiro, acabou o mundo. Coxinha low carb, a massa delas, obrigada. A massa delas é de frango com quentis, recheada com queijo e mussarela, empanada na farinha de amêndoas, farinha de linhaça. Então, elas são muito proteicas e são deliciosas. Além do sucesso nas redes sociais, o negócio tem lucrado e muito, a ponto de sustentar toda a família. Bom, mas pra quem vê a Isabela aqui feliz, trabalhando no empreendimento dela, não sabe que pra chegar até aqui, eles passaram por muito perrengue. E é por isso que eu vou conversar com a mãe, porque tem um caso aí no meio, né, mãe? A Carla. Você já trabalha aqui com essa linha FIT há mais tempo? Sim. A gente já trabalha desde 2016 e a Isabela entrou com tudo, quando a gente tava passando por uma crise no início da pandemia. Essa foi a cereja do bolo, então. A Isabela tinha quantos anos na época? A Isabela começou a me ajudar com 11, mas nessa época ela tinha... Com 11 anos? Com 11 anos. Ela lavava as formas, já me ajudava com os bolos, vendia na escola, oferecia os vizinhos, tirava as fotos, postava nas redes sociais. Mas aí, nessa época, ela trouxe o diferencial, que eram os produtos que os clientes mais pediam e eu não queria fazer, porque eu não gostava de doce. Ela falou, mãe, abre a mente, a senhora não gosta, mas os clientes gostam. Não, mas peraí, só pra gente entender, é porque começou a crise, veio um perrenguezinho na família, porque é o único sustento da família, né? Veio a pandemia, início de 2020, deu ruim. Meu filho ficou doente também pra completar e eu tinha comprado um curso pra melhorar, porque a Isabela tinha falado, era pra eu fazer, mas aí eu não dei conta por causa do problema de saúde do meu filho e ela entrou com tudo. Eu falei, Isabela, você quer fazer? Ela falou, quero. Eu falei, então você tem que fazer e fazer bem feito. Tem que vestir a camisa e fazer com responsabilidade. Só que sabe quando você dá um limão e a pessoa faz a limonada? Foi isso que a Isabela fez. Juntou, deu tudo certo. Graças a Deus, ela me enche de orgulho. A Isabela é um exemplo para os jovens que são os que mais têm dificuldades para conseguir uma fonte de renda no país. De acordo com o estudo Empreendedorismo Jovem no Brasil, feito pelo SEBRAE, com base nos dados do IBGE, no segundo trimestre de 2021, 1,9 milhão de empreendedores no Brasil tinham de 18 a 24 anos, ou seja, 6,8% do total. A pesquisa também revelou que a participação deles no empreendedorismo caiu nos últimos cinco anos. Em 2016, os jovens correspondiam a 7,2% dos empreendedores brasileiros. E no auge da pandemia, o índice caiu para 5,8%, o menor patamar do período. No segundo trimestre de 2020, o Brasil perdeu cerca de 464 mil jovens empreendedores. A Isabela é uma sobrevivente no ramo. Conseguiu se adaptar, fez curso, se profissionalizou, deu a volta por cima na pandemia e venceu. Mas não pretende parar por aí. Ela tem se qualificado para virar professora e ensinar a outras pessoas a arte da confeitaria saudável. Agora eu quero montar o meu curso para inspirar outras meninas da minha idade. Mentira, novidade, hein? Não foi só empreendedora, agora está aumentando um up aí. É, quero ser professora também, ensinar para outras pessoas essas maravilhas aqui. Comece pequeno e sonhe grande. Sonhe grande, sonhe grande, sonhe grande, sonhe grande e corra atrás do teu objetivo. Boa sorte, que dê tudo certo. Muito obrigada, agradecemos muito a oportunidade também, viu gente? É isso aí, bora comer mais? Bora experimentar? É. É. É.